Olha, eu vou a uma matéria agora com o Douglas Magalhães, outra matéria. Um cidadão era funcionário, trabalhava na Copertouse, aquela cooperativa de Topics, de micro-ônibus. Sofreu um acidente e ficou em cadeira de rodas. Mas quem vai contar toda essa história pra gente é o nosso Douglas Magalhães. Acompanhe na tela. Olha, nós estamos aqui com o Davi, vamos contar a história porque você vê ele aqui de muleta. Em 2014, ele levou um tiro na coluna. Ele trabalhava para um ônibus da Copertouse, o ônibus na realidade de propriedade do seu pai. Ele trabalhava como cobrador. E um dia, ao sair do ônibus, ele foi vítima de um tiro. Elementos que discutiam, brigavam, isso não vem ao caso. E a partir daí, começou o problema do Davi, que inclusive passou um ano em cadeira de roda. Me conta mais ou menos, como é que foi a sua história? A minha história foi triste demais. Nos quatro primeiros meses, eu só dormia à base de clonazepam, de 2mg. Dormia 10 horas da noite, 2 horas da manhã, estava acordado de novo, sentindo dor, gritando, chorando, fazendo fisioterapia, doía bastante as duas pernas. Usava a sonda para fazer o esvaziamento da bexiga. E fui me recuperando aos poucos. Largou a cadeira de roda, agora continua com... Larguei a cadeira de rodas, fui para o andador, e depois fui para o Sara, em Salvador. Fui fazer tratamento lá, aí de lá eu já saí andando com o armuleto. E hoje eu estou aqui porque eu estou lutando pelos meus direitos. Ele foi recorrer a um seguro que a cooperativa Copertalse fez, que o carro em que ele trabalhava é do pai dele. O senhor estava pagando em dia o seguro? Com certeza, Douglas. A gente estava pagando tudo em dias. Nunca a gente deixou de pagar. Mas o dono, o dono... O dono não, ele é o gestor da cooperativa. O gestor da cooperativa disse na minha cara que não pagou porque eu estava contra ele. Isso eu não desejo a nenhum inimigo meu. Que a gente está acontecendo... Mesmo você pagando, o seu filho não teve benefício? Sendo o seu funcionário, a esse seguro? De jeito nenhum. Já teve casos lá que resolveram. Mas realmente, o meu ele não resolveu, disse na minha cara. Não resolveu porque você estava contra mim. Quer dizer, então, que o seu filho ficou sem direito, você teve que bancar tudo isso, ir para o Sara, tudo, saiu do bolso do pai? Isso mesmo, isso. Remédio, viagem. Copertalse, nada? Nada. Nada, nada, nada. O seguro também, nada? Nada também. Mas esse seguro aí não é obrigatório? Sim. É, sim. Mas é do jeito dele, ele não quer. Ela é o dono. Ele não quer. Você foi nessa empresa de seguro? Por que você paga? Eu entrei com um advogado. Uma ação contra a Copertalse e contra a seguradora. E essa ação está rolando. E deixa aí a gente... A negativa do... A gente já teve a resposta da seguradora que meu nome não estava cadastrado na seguradora. Se o seu nome não estava cadastrado, é porque eles querem omitir que você pertence à cooperativa? Mas eles estão errados se você estava trabalhando. Querem omitir que eu receba, entendeu? O seguro. Não sei se é a artimanha dele que mandou o seguro me barrar ou não sei explicar. Tá bom, então, Davi. Essa é a situação do Davi. Está aí o pai. Custou todo o tratamento. E agora cabe a Copertalse se pronunciar. Porque o dono do carro, que é pai da vítima, do Davi, ele pagava o seguro. E quando foi atrás do seguro, o filho dele não pôde ser beneficiado. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães para o Cidade Alerta. Se fosse, Douglas, o filho de um dos diretores da cooperativa, o presidente, o seguro estaria pago?